Música Gostaria só de lembrar que a escola de enfermagem, ela está muito preocupada com o avanço nesse segmento populacional. Nós estamos com o curso de cuidador de pessoa idosa, que vai ter início agora dia 21 de maio. Ô legal! É um curso para pessoas que têm um ensino fundamental completo. As vagas estão abertas na escola. Ele vai acontecer toda segunda e quarta-feira à noite, das 9 às 22 horas, das 19 horas, 7 horas da noite. Das 19 às 22 horas. E as inscrições estão abertas justamente para a gente capacitar as pessoas que são cuidadoras de pessoa idosa. Agora, qual é o pré-requisito? Tem que ter alguma... qual o nível de escolaridade? Só o ensino fundamental completo, maior de 18 anos. E as inscrições já estão abertas? Qual é o telefone de contato, professora? 3622-0930. Agora, isso é restrito às pessoas aqui da região ou para todos os lugares onde nós estamos falando? Para todos. Todas as pessoas que já trabalham como cuidador de pessoa idosa, alguém da família, que a família nomeou, mesmo a pessoa não querendo, mas tem aquele perfil, se gostar de se capacitar, saber um pouco mais, nós estamos à disposição. Professor, eu queria combinar com você uma outra entrevista para nós falarmos exatamente sobre os cuidadores. Pois não, pois não. Que são pessoas muito importantes nesse processo de envelhecimento e que fazem disso uma missão. É um troço bem legal. É uma coisa... E aí E aí E aí Tchau!